Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim, rapaz, a Batalha Titan do Havik nessa temporada 6 já está disponível, temos pouco tempo aí pra poder resgatar toda a paleta de cores do personagem e no vídeo de hoje eu já resgatei todas elas, vou mostrar cada uma aqui pra vocês, incluindo a prateada e a dourada e aproveitar pra poder trazer algumas dicas pra facilitar a luta Mirror Match, né, de Havik contra Havik que é a condição pra gente poder pegar o último traje de dourado e tudo, pra que ela fique, vamos dizer, mais fácil de se fazer Sejam todos muito bem-vindos meus amigos, vocês curtem os nossos conteúdos por aqui, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camelo.net e eu convido você que está assistindo a conhecer Warhammer 40.000 Space Marine 2 que nós publicamos um vídeo ontem à noite, trazendo diversos detalhes de gameplay desse jogo que vai chegar no dia 9 de setembro e é muito bom, se você não conhece esse título, o Space Marine, confiram aí na internet o primeiro jogo que eu acho que vocês vão curtir e tá chegando o segundo, tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa o link aí e deem essa forcinha pra gente também, se vocês puderem, beleza meus amigos? então vamos lá, trocar minha tela aqui, poder ficar mais fácil de visualizar, pessoal reparem que eu já estou aqui com o Havik selecionado, porque eu já fiz a Mirror Match e já consegui resgatar o traje dourado um dos primeiros pontos aqui de atenção com relação a essa luta de Havik contra Havik, tá? no canto superior esquerdo, reparem ali ó, que a parte de desvantagens e vantagens relacionadas aos elementos do personagem um tá piscando verde e o outro tá piscando vermelho, ou seja, ao enfrentar ele mesmo, ele consegue desempenhar bem causando um bom dano ali e tudo mais, mas ao mesmo tempo temos que ficar espertos aí com relação à defesa porque dependendo do golpe que a gente toma, principalmente o de sangue, que é o que ele tem desvantagem como vocês podem ver ali ó, pode ser fatal no entanto, eu vou mostrar pra vocês aqui como eu defini os atributos do meu Havik pra poder deixar essa luta bem tranquila, tá? reparem aqui ó, nas estatísticas, que eu deixei o meu Havik com a vida 40 ataque 139, especial 31 defesa em 70 e agilidade no 20 a parte mais problemática dessa Mirror Match pra mim, tá? na minha humilde opinião é, afinal, quando ele se desmembra ali e começa a vir a mão, a cabeça dele o pé e tudo mais, que a gente tem que desviar ali a gente realmente tem que tomar bastante cuidado pois esses ataques podem causar um bom dano na gente e fazer a gente morrer, cara bem na última etapa ali, entende? então assim, esses atributos aqui me trouxeram mais segurança eu até recomendo, tá? vocês testarem com uma defesa um pouco maior pra poder ficar mais de buenas ainda colocando ali entre 80, 90, de repente até mesmo 100 porque a questão do ataque, né? como o Havik, ele tem desvantagem contra sangue elemento sangue então a gente bate no Havik e a gente consegue causar um bom dano ainda os três primeiros rounds ali, inclusive o último que ele fica grandão são bem tranquilos o problema é realmente quando ele se desmembra ali e começa a atacar a gente com a cabeça e os braços como eu acabei de falar e um outro ponto, pessoal utilizem o talismã controle de pragas pra vocês aumentarem ali a sua vida, né? recuperarem a sua vida durante a luta caso seja necessário eu já falei sobre ele aqui no vídeo do Titan Havik que eu trouxe pra vocês nessa última quinta-feira e um outro ponto legal aqui que vocês podem ou não usar fica a gosto do freguês aqui, tá? a primeira vez que eu fiz aqui e venci o Havik eu não utilizei, não foi preciso mas eu fazendo uns testes aqui, cara isso até é bem interessante nós temos essa relíquia aqui, ó chamada Invencível que vocês conseguem, inclusive eu deixo até separado aqui num baú de chave ornamentada lá no Templo do Fogo na área bloqueada vocês conseguem essa relíquia que, como vocês podem ver você começa com a vida crítica e todo o dano causado no Havik vai direto pro medidor ali e ele recarrega extremamente rápido eu fiz um teste aqui e no primeiro round ali o Havik me batendo e tudo mais assim que afetava o medidor imediatamente ele voltava só que tem um porém nos outros rounds quando a gente vence a vida, ela é recarregada por completo automaticamente ou seja, a gente não fica com ela crítica mas isso daqui é um ponto de repente da gente ter uma segurança a mais, entendeu? porque durante a luta ou até mesmo na última etapa ali do Havik desmembrado ele começar a atacar a gente e por acaso a nossa vida chegar no estado de crítico o nosso medidor vai subir rapidão ali e todo o dano causado vai pra esse medidor também então assim é uma segurança a mais mas como eu disse não é necessário utilizar se vocês não quiserem basta só definir muito bem os atributos aqui principalmente na parte da defesa que tá safe beleza meus amigos? então assim dicas dadas vamos dar uma olhadinha aqui na paleta de cores do nosso querido Havik com todos os trajes já desbloqueados peraí vamos aqui no customizar show de boleta Havikzão da massa e nós temos aqui o traje titã Ordem da Escuridão Chacina Indiscriminada que é uma dessas paletas de cores aqui que traz um tom mais avermelhado pro personagem e reparem nesses pedaços de carne com ossos ali nos ombros cara é muito louco eu não tô com a gear desse traje tá? eu tô deixando esse cabelinho solto dele ali mesmo mas a gente tem essa outra paleta de cores aqui também que a gente consegue com os tons de marrom e laranja temos essa daqui também com os tons de cinza e branco essa daqui de baixo com os tons aqui de marrom e um pouco de preto ali também um pouco de vermelho a gente pode ver um vermelho mais escuro né? a gente tem essa daqui também chamada Desordem Crescente que já mistura alguns tons ali de marrom um pouco de branco cinza e tal temos essa daqui também que traz alguns tons de laranja preto cinza e por fim nós temos aqui o traje prateado do personagem que nós conseguimos ali enfrentando ele várias vezes eu liberei esse traje aqui com a minha Ashura ainda eu fui enfrentando 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 até não aparecer mais nenhum traje tá? e nesse caso aqui pessoal o traje prateado apareceu primeiro do que um desses outros aqui eu não lembro se foi o Pandemônio ou o Desordem Crescente acho que foi o Desordem Crescente que veio por último então eu recomendo que vocês lutem ali com o personagem várias vezes com seu boneco principal até chegar um momento que você vai enfrentá-lo e não vai vir traje nenhum mais aí você vai saber que tá no ponto de você fazer a mihormete lá pra conseguir finalmente o traje dourado que é esse daqui ouro entrópico aí vocês podem reparar ali tá misturando alguns tons prateados acinzentados também o dourado característico e tudo então essas aqui são todas as paletas de cores que nós conseguimos aí com o Titan Havik então basicamente é isso pessoal espero que vocês tenham curtido esse videozinho aí trazendo toda a paleta de cores do Titan Havik que a gente desbloqueia nessa batalha de Titan corram lá e já façam isso o quanto antes antes que esse tempo acaba e as pessoas que querem principalmente pegar a platina do game tenham que esperar a próxima temporada agora eu quero saber a opinião de vocês aí meus amigos vocês já enfrentaram o Titan Havik várias vezes aí já pegaram toda a paleta de cores do boneco e tudo deixa aqui embaixo a experiência de vocês com o personagem caso já tenham tido eu vou dar ver os comentários de todos e mais uma vez não se esqueçam do likezão se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão para todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos tchau 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 Legenda Adriana Zanotto